Será que você quer sentar-se ao volante da Tesla Motors? Vamos dar uma olhada. Agora o carro mais quente na estrada pertence à Tesla. Sim, o carro eletrónico. Os carros eletrónicos certamente é o nosso futuro. Tesla Motors possui posição muito elevada no mercado. É uma marca de carros de luxo. O preço dos carros começa de 40 até 200 mil dólares. Pode ser que você tenha mais conhecimentos sobre carros que eu. A outra questão é, será que isso é boa compra para a sua carteira? Você poderá querer possuir aquele carro e também o estoque. Vamos olhar para o gráfico aqui. O nível de negociação está a cerca de 196 e está sempre variando. O preço começou com um nível de 30 a 40 dólares e aumentou para uma alta de 250 durante alguns anos. A empresa tornou-se bem-sucedida. Eles venderam mais carros do que foi planeado. Eles vendiam por volta de 100 mil carros por ano, nos anos 2010 e 2012. Para o próximo ano, a quantidade pode subir até 280 mil carros, que é uma subida incrível no crescimento da Tesla Motors, que é um bom lado. A desvantagem da empresa é que a mesma usa imenso dinheiro todos os dias. Há fluxo da caixa negativa na empresa. Com lucro das ações, eles vão investir na Cidade Solar, que é uma empresa de panéis solares, também controlada pelo Musk, fundador da Tesla Motors. Portanto, por um lado, isso é uma união entre duas empresas do Musk. Será que isso está no seu interesse como do acionista? Eu acho que não. Eu acho que este é um tipo de negócio que as empresas devem permanecer afastadas, especialmente as empresas que dependem do financiamento de terceiros. O objetivo no futuro da Tesla Motors é fazer um milhão de carros por ano. Isso seria a cerca de 1% do mercado global de automóveis. Seria um enorme sucesso. O preço na negociação de ações será muito maior que 200 dólares por ação. O problema é, será que eles vão ficar sem dinheiro em fluxo? Isso é o mesmo se comprar e conduzir o seu novo carro da Tesla e viajar da Nova York para a Califórnia? Só a pensar onde eu vou encontrar a próxima tomada. Portanto, o dinheiro está fora da empresa. A questão é, será que você precisa de tê-lo no seu portfólio? A minha opinião sobre Tesla é uma empresa que produz carros muito interessantes para possuir, mas eu não quero possuir ações deles. Eu não quero ver esse escoamento de dinheiro da minha carteira e eu estou na dúvida sobre gestão empresarial. É tudo o que temos para hoje em consultor de investimentos. Eu sou Matthew Stevenson em parceria com Ducascope TV. Lembre-se, o dinheiro pode tomar conta de você, mas não de si próprio. O dinheiro pode tomar conta de você, mas não de si próprio, 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 mas 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 de si próprio,